E com o dia das mães chegando, o comércio de Londrina espera consolidar nas vendas a tão falada recuperação na economia. Pois é, os números de uma pesquisa da ASIL deixam o setor mais confiante nisso, Juliana. É um nome que está em quase todas as vitrines e não é pra menos. O dia dela vem aí e é a segunda principal data para o comércio. Perde só para o Natal. Uma pesquisa encomendada pela ASIL mostrou que a compra de presentes deve injetar 75 milhões de reais na economia local. A pesquisa está falando que o comércio vai ter uma reação, está tendo já uma reação. Então são 75 milhões que serão injetados no comércio, então é uma boa aí para levantar essa venda. Cada consumidor deve gastar em média 255 reais, 150 por presente. Aliás, 70% dos entrevistados afirmaram que com crise ou sem crise não vão deixar a data passar em branco. No ranking dos presentes, roupas e vestuário vem em primeiro lugar com 44,5%. Depois, perfumaria com 27,5%. E em terceiro, calçados com 18%. Na hora de pagar, 6,6% pretendem usar cartão de débito. 23,7% querem parcelar no crédito. E mais da metade, 60%, devem comprar no dinheiro ou cheque à vista mesmo. É sinal ainda que a economia, apesar dela estar retomando, ainda está instável ainda. Então o consumidor tem medo de perder o emprego e se endividar. O levantamento apontou ainda que as lojas de rua estão na preferência de 57% dos consumidores. Eu mesmo compro em comércio de rua mesmo. A gente encontra mais em conta, né? Mas geralmente no shopping é um pouco mais caro, né? Já 31% preferem os shoppings. O shopping nós encontramos mais segurança, mais praticidade, né? Por exemplo, hoje está chovendo, né? Para nós, facilita um pouco mais. Por causa do Dia das Mães, o comércio de rua de Londrina vai funcionar em horário especial. Na quinta e na sexta-feira, das 8 horas da manhã às 9 da noite. No sábado, dia 13, das 9 da manhã às 6 da tarde. A pesquisa mostrou ainda que na hora de comprar presentes, 57% dos consumidores aprovam esses horários alternativos. Lembrancinha, presente, presentão, não importa. Mães e filhos concordam que só não pode é esquecer e tem que dar aquele abraço. Ah, para mim é dar mais atenção, né? Você tem que chegar, dar um abraço, dar um beijo, falar o quanto ela é importante para você e dar um presentinho também.